O Sol é a fonte de energia que mais cresce no mundo. E a primeira usina solar do Brasil acaba de ser inaugurada no Ceará. O Cidades e Soluções foi conferir de perto o resultado. A energia gerada pela usina não tem como destino um local específico. Ela entra no sistema nacional que concentra todas as fontes, hidrelétrica, termoelétrica, eólica, nuclear, que distribui para todo o país. Conheça o Atlas que identifica as regiões do país com maior exposição à radiação solar. Direto de Paris, Joana Calmon revela os bastidores da Agência Internacional de Energia. No meio da aridez do sertão, brilha a vanguarda da geração de energia. São os painéis da primeira usina solar a produzir eletricidade em escala comercial na América Latina. O investimento no projeto é de 12 milhões de reais, com apoio do governo do Ceará, do Banco Interamericano de Desenvolvimento e da Prefeitura de Tauá. A 360 quilômetros de Fortaleza, Tauá foi escolhida para sediar a usina, porque possui os melhores índices solares do Nordeste. Neste período do ano, recebe em média 245 horas de sol por mês. Isso significa que quase não chove por aqui nesses dias. Este céu claro, com sol em grande quantidade e intensidade, bem perto da linha do Equador, foi fundamental para definir o local de instalação da usina. Mas outros fatores, como a infraestrutura da região, também contribuíram para a escolha de Tauá. A cidade, de 55 mil habitantes, tem uma rede elétrica bem estruturada e boa cobertura de telefonia e internet. Tudo isso contou a favor de Tauá, e as recompensas já aparecem nas perspectivas geradas pela implantação da usina. O pequeno hotel de Dona Maria do Socorro, por exemplo, está sempre movimentado. Aumentou muita gente, depois dessa energia solar, o pessoal vem, passa uns 5 meses, 2 meses. Todo dia tem gente dessa energia solar. E outros empreendedores que já estão de olho no que a cidade pode oferecer. Glauco, que é de Campos Salles, no sul do Ceará, acaba de abrir em Tauá uma loja de informática e telefone. A nossa empresa, aqui em Tauá, já está há um ano e dois meses. Antes de colocar, eu fiz uma pesquisa do mercado e identifiquei que Tauá, para os próximos anos, é um bom potencial. Então, a gente resolveu investir em Tauá e até um ano e dois meses estamos adorando. Até os terrenos ao redor da usina foram valorizados. Hoje, ela vale 5 vezes mais do que foi negociado. E hoje já tem terrenos que foram negociados para construções de residências, vão ser construídos ao redor. E isso valorizou muito. Seu Joaquim também se sente valorizado. Foi escolhido para ser o responsável pela manutenção da usina. Eu trabalho hoje em uma coisa que eu gosto, que eu gosto de fazer, e em uma coisa nova. Que é nova para todos nós, para todo o Brasil. Na minha terra, sendo bem remunerado, estou todo dia em casa com a minha família. Não precisei sair do meu estado, da minha região, para ir buscar emprego fora. Aqui mesmo eu me sinto realizado. Empregos diretos mesmo não passam de desco. A operação da usina é toda automatizada. Os painéis captam a luz do sol e a transformam em energia. Estas máquinas monitoram e enviam a eletricidade gerada para a rede de distribuição. A energia gerada pela usina não tem como destino um local específico. Ela entra no sistema nacional, que concentra todas as fontes. Hidrelétrica, termoelétrica, eólica, nuclear. E distribui para todo o país. Com 4.680 painéis, a usina tem potência de 1 megawatt. Isso é suficiente para abastecer 1.500 casas populares. A Agência Nacional de Energia Elétrica e a Superintendência Estadual de Meio Ambiente do Ceará já autorizaram o aumento da potência para 5 megawatts. É a meta para os próximos dois anos. Mas isso vai exigir a instalação de mais 17.300 painéis. Uma tecnologia cara, que depende de materiais 100% importados. Por isso, este é um investimento com retorno de longo prazo. Quase uma aposta. A gente acredita que essa tecnologia é uma tecnologia do futuro. Então a gente está fazendo esse investimento para realmente estar aprendendo, estar atando aí com esse pé na frente para essa expansão que eu não tenho dúvida que vai ocorrer aqui no Brasil. Com a natureza ajudando, né, e a gente também tem que lembrar o Brasil, tem silício também, tem quartzo, que é a matéria-prima desses painéis. Então a gente tem tudo para virar aí um grande gerador mundial de energia solar. De acordo com estimativas da Agência Internacional de Energia, em duas décadas, 2% da produção de eletricidade no mundo virão da energia solar. Espanha, Alemanha, Estados Unidos, Japão e China saíram na frente dessa tecnologia. Não podem contar com um clima como o nosso, mas criaram vantagens que ainda não temos. Subsídios e incentivos fiscais. O Ceará é, por enquanto, o único estado brasileiro a possuir uma legislação exclusiva para a energia solar. Para dar o primeiro passo, ela precisa de um certo encurrão, um incentivo inicial, uma compensação de tarifa ou desconto de impostos, que viabilizaram os empreendimentos. Na medida que os empreendimentos foram chegando, criou-se escala na fabricação, a pesquisa avançou na eficiência dos painéis fotovoltaicos, o operador da usina aprendeu a operar melhor, a montagem ficou mais barata por causa dos ganhos de escala, a operação ficou mais barata. Pelo menos 50% mais barata nos últimos 10 anos, segundo a Agência Internacional de Energia. A usina solar ainda tem outra vantagem. Pode ser ampliada apenas com a montagem de mais painéis. Estes levaram apenas 6 meses para entrar em operação, e o espaço aqui é suficiente para comportar os 220 mil painéis necessários para gerar 50 megawatts. A meta final da usina. Uma potência que ainda é 10 vezes menor que a produção eólica do Ceará. Graças ao vento constante e ao espaço livre na região litorânea, o Estado é um dos mais visados para a implantação dos aerogeradores. O diretor da usina explica que as matrizes energéticas não competem. Elas unem força e potência para gerar tranquilidade aos responsáveis pela distribuição de energia elétrica no país e segurança aos consumidores. A diversificação é muito importante porque existem épocas que chove, então a gente tem as nossas hídricas dando conta do recargo. Quando faz sol, por exemplo, essa usina aqui, ela injeta a energia na rede, então podemos economizar água nos reservatórios. Quando venta, a mesma coisa, as eólicas geram energia, pode-se economizar água nos reservatórios. Mas o vento não venta todos os dias, o sol só brilha de dia, não brilha de noite. Então essa diversidade da matriz faz até com que o sistema de transmissão também seja otimizado, compensando as sazonalidades de cada energia. Então a diversidade da matriz energética eu acho que é o segredo para a gente ter aí uma energia sustentável e confiável, porque também não adianta nada se a gente não tiver aí a confiabilidade. Quem lembra do nosso apagão de 2001 sabe o quanto custou isso para a nação. Esse é o Atlas Solarimétrico do Brasil. O estudo revela com precisão quais as áreas mais expostas à radiação solar ao longo do ano. Quanto mais escura a cor, maior a intensidade de sol. Embora o Nordeste apareça em situação de vantagem, há potencial de aproveitamento energético em praticamente todo o território nacional. O preço ainda é, vamos dizer, elevado, mas está se aproximando rapidamente do que o consumidor brasileiro paga na sua residência ou no seu comércio. Como é que a gente mede essa queda do custo nos últimos anos? Olha, a queda, vamos dizer, ela é bastante acentuada principalmente pela redução do custo da célula fotovoltaica, o que é o principal componente do custo da instalação. Apesar de você ter, vamos dizer, no sistema isolado você tem baterias, você tem inversores. Nos sistemas conectados a redes, você tira o custo do armazenamento, então isso também reduz o custo global do sistema. Eu diria que dentro de talvez mais de uns cinco anos nós teremos os dois custos se equivalendo. O custo pago pelo consumidor à concepcionária de distribuição e o custo que seria, vamos dizer, do investimento dele para ter no seu comércio ou na sua residência uma geração fotovoltaica. Eduardo Serra, um dos mais importantes pesquisadores do CEPEL, Centro de Pesquisas de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia. Para ele, chegou a hora de o Brasil prestar mais atenção na energia solar. A vantagem é que o mundo caminha nessa direção. Então, se nós não fizermos nada agora, perdemos o bonde da história. Então, na segunda metade desse nosso século agora, a maior parte da geração será de fontes renovadas. O Brasil já é, vamos dizer, já tem uma matriz limpa, mas as nossas fontes hidráulicas também, em determinado momento, se tornarão gradativamente mais caras. E nisso, os custos da geração solar, eólica, biomassa, vão se aproximar rapidamente dos custos de geração hidráulica. Então, é importante que nós nos preparemos para que a indústria brasileira possa se preparar e nós nos tornarmos, no futuro, importador de equipamento, de tecnologia e de outros países. Um estudo do CEPEL revelou que Petrolina, em Pernambuco, é o melhor lugar do país para abrigar a nova plataforma de pesquisa e desenvolvimento em energia solar do país. Além disso, é preciso abrir caminho para o solar em outras frentes. Você ter um incentivo a pesquisa e desenvolvimento, criação de um mercado consumidor, incentivo a indústria de fabricação de células e de módulos, e incentivo a indústria para a purificação do silício metalúrgico para o silício grau solar. Estamos nesse caminho? Estamos nesse caminho. Em quanto tempo a gente deslancha? Olha, se eu soubesse, eu estaria investindo fortemente em montar uma indústria. Mas, estamos caminhando. O ouro negro do nosso tempo. Matéria-prima preciosa, serve de base para a fabricação dos mais variados produtos. É fonte de energia e também instrumento político. em 1973, guerra do Yom Kippur, Israel recebe apoio e armamentos dos norte-americanos. Como forma de protesto, os países árabes da OPEP, que possuem as maiores reservas de petróleo, reduzem a produção. Em poucos meses, o preço do barril quadruplica. Resultado, uma longa recessão nos Estados Unidos e na Europa, um duro golpe para a economia mundial. Extremamente dependentes dos produtos petroquímicos, as nações mais desenvolvidas do planeta, integrantes da OCDE, decidem se unir para não ficarem tão vulneráveis. No ano seguinte, elas criam a AIE. A Agência Internacional de Energia foi fundada em 1974, durante a crise petrolífera. O papel dela, naquela época, era coordenar as medidas para assegurar um fornecimento energético, principalmente de petróleo, capaz de sustentar o crescimento econômico dos países que faziam parte da organização. Hoje, essa missão foi ampliada e passou a levar em conta as mudanças climáticas e a necessidade de proteger o meio ambiente. O italiano Paolo Frankel é quem comanda o Departamento de Energias Renováveis da Agência, uma unidade que demorou para ser implantada. Recentemente, em particular, com o reportagem do IPPC de 2007, mostrando que o mudança climático é um grande desafio mundial, a AIEA está desenvolvendo escenarios que podem trazer para a mitigação do mudança climático. E isso agora mudou radicalmente, e nós olhamos muito sério também na segurança energética, mas, claro, também na proteção ambiental e no desenvolvimento econômico. E quando foi essa divisão que agora você está coordenando começou? A divisão começou com uma pequena unidade, e quando eu digo unidade, é realmente uma pessoa, em 1999. 1999, só uma pessoa. Isso foi a Unidade Renovável de Energia Renovável. Hoje, Paolo já conta com 12 funcionários, de um total de 200 que trabalham na Agência Internacional de Energia. Conter as mudanças climáticas, cortando as emissões de carbono pela metade até 2050, Pelas projeções da agência, para que essa meta seja cumprida daqui a quatro décadas, 50% da eletricidade consumida no mundo terá que vir de fontes renováveis. Os outros 50% seriam divididos meio a meio entre energia nuclear e combustíveis fósseis. A grande promessa, na opinião de Paolo, tem lado alto. A luz do Sol, que incide sobre a superfície da Terra em apenas uma hora, produz uma quantidade de energia milhares de vezes superior ao que consumimos durante um ano inteiro ao redor do planeta. O problema é o custo da energia solar, ainda muito mais alto que o de fontes convencionais. Nos últimos dois anos, o preço de produtos fotovoltaicos caiu cerca de 50%. Agora, o custo de produtos fotovoltaicos vai continuar, mas um pouco mais alto. E nós pensamos que, em 2020, nos próximos 9 anos, o custo de produtos fotovoltaicos vai ser mais alto. O problema hoje é que ainda o crescimento do Sol é tão pouco concentrado em alguns países. Hoje, em pleno século XXI, 1 bilhão e 400 milhões de pessoas ainda vivem sem eletricidade. E em muitos locais onde as redes elétricas não chegam, a energia solar seria a opção mais em conta. Se você vai para a África, ou se você tem problemas similares em algumas áreas do Brasil, ou em outras áreas do América Latina, o Sol é já o mais competitivo. O problema lá não é o competitivo, o problema é um modelo financeiro para as pobres pessoas que não conseguem pagar para pagar um problema alto no fronto. Você vê, o problema com o Sol é que os custos estão todos no fronto, no começo. Eles não estão spreadados, porque não há combustível. O combustível é zero, mas você precisa pagar todos os custos no início. Ok, para colocar isso em place. Sim. Agora, em alternativa, você precisa ter uma boa financiagem que permite você, ou os pessoas que estão comprando o Sol, a pagar esse alto preço no início e ampliá-lo ao longo do tempo. Então, essa é a primeira coisa para me lembrar, para a África, para a Índia, para muitos, muitos lugares do mundo que estão longe do grito. A exuberante exposição ao Sol credencia o Brasil a ocupar um lugar de destaque entre os países que investem nessa fonte de energia. Ainda há muito o que fazer, mas já saímos da inércia. Mais informações sobre os assuntos mostrados aqui hoje, acesse o link do Cidades e Soluções no site da Globo News ou no nosso blog. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho